Agora você pode treinar em qualquer lugar e ter os melhores resultados com o app do Ítalo por apenas 10,99. É isso mesmo que você ouviu, 10,99. Agora ficou fácil colocar o shape dos sonhos. Veja os resultados das pessoas que usam o app. Prepare-se para queimar muita gordura, ficar com o abdômen trincado e ter uma definição rápida. Veja como é fácil ter o app no seu celular. Primeiro você vai clicar no link que deixei na descrição do vídeo ou nos comentários. Aí você clica aqui. E depois você preenche com suas informações. Depois escolha a forma de pagamento. Agora baixe o app Qify e se cadastre com o mesmo e-mail que você fez a compra. E agora é só malhar. Aproveite que é por tempo limitado essa promoção de 10,99.